Shalom amados, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para hoje. Ouvindo a voz de Deus, no livro de João, capítulo 10, verso 27 diz As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aleluia! Eu vi um vídeo certa vez de várias ovelhas pastando tranquilamente no campo e muitas pessoas chamavam, latiam, ofereciam comida para as ovelhas e elas tranquila. Bastou apenas o pastor das ovelhas chegar perto da cerca, e todas as ovelhas vieram para perto. As ovelhas conhecem o seu pastor pelo faro, e o pastor conhece as ovelhas pelo cheiro. O pastor tem cheiro de ovelha, é o que dizem. E outras coisas interessantes que se fala do pastor da ovelha é que as ovelhas que estão próximas do pastor são gordas e lindas. Mas Jesus vai muito mais fundo quando ele começa a ensinar sobre o pastor. Primeiro ele diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele diz que vem para dar vida e vida em abundância para essas ovelhas. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida eterna, diz Jesus. Então é esse ensinamento para que tenhamos vida, tenhamos bênção, sejamos abençoados por Jesus, tem uma condição, é ouvir sua voz. Então toda ovelha tem essa característica de reconhecer o timbre da voz do seu pastor. Então todo pastor que vai testar suas ovelhas é assim, ele dá uma palavra e vai conferir se as ovelhas estão ouvindo o que ele fala. Então são ovelhas de fato. E essas ovelhas são também reconhecidas pelo Senhor. Elas ouvem a voz do Senhor, reconhecem e seguem ao Senhor. E são abençoadas. Conhecem que Jesus ensinou os seus apóstolos. É interessante que essa palavra foi também escrita pelo apóstolo João, que era o apóstolo que se recostava no peito de Jesus. Ele dormia, deitava no peito de Jesus, ficava quietinho ali, eu ouvia. Ele acha que é o único que ouvia as batistas do coração de Jesus. Então aqui é uma lição muito interessante, porque Jesus continua dizendo, Eu dou-lhes a vida eterna e nunca onde perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Então Jesus pega ovelha, seleciona ovelha que é dele, que ouve sua voz, seleciona, as abençoa e o Pai as guarda. Então isso é maravilhoso. Nós estamos começando um processo, estudos, principalmente no final do ano, no final do ano, vai ser muitos estudos bíblicos, nossa plataforma, nossa escola profética, como ouvir a voz de Deus, como discernir a voz de Deus, como aprender a ser um discípulo, a ser um profeta. Então vai aprendendo a promessa de Jesus é que aqueles que ouvem sua voz são seus. Com muita fé vamos orar nesse momento. Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus queremos hoje pedir que o Senhor abençoe tuas ovelhas. Dá graça, Senhor, aos teus filhos que têm ouvido a tua voz, têm buscado a tua presença, têm feito a tua vontade. E pedimos também que nos ensinem a ouvir a tua voz. Nós oramos e abençoamos teus filhos, tuas ovelhas. Pedimos que o Senhor as guarde e dê a elas a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.